Música Olá, muito bom dia! Começa agora no seu domingo o programa Eurovia. Eu sou a Alessandra Gama e vou trazer para você ofertas exclusivas que vai fazer você tomar atitude para adquirir o seu carro. Eu estou aqui na casa da Eurovia Renault e vou trazer para você aqui o carro queridinho da Renault, que é o Kwid. Você que tem o sonho de adquirir esse carro agora, através do nosso programa, você vai conseguir realizar. Esse carro com parcelas a partir de R$ 522 e só aqui na folha de ofertas você vai comprar ele parcelado. A primeira parcela em até três vezes no cartão. Só aqui na Eurovia tem essa condição e para comprar eu vou trazer as especialistas. Eu vou trazer a queridinha do programa. A Val, chega aqui Val para poder passar um recado pessoal. Tudo bom Val? Como é que vai? Tudo bem Alê, estou ótima. Seja muito bem-vinda. Val, passa o seu recado aí pessoal. Obrigada, muito bom dia a todos. Eu sou a Val de Nela Lourença. Tenho uma condição especial para você através da folia de ofertas aqui na Eurovia. E você está esperando o que? 99198530. Esse é o número que você vai fazer contato comigo agora. Vou responder as suas mensagens e atender as suas ligações, tá certo? Qual o veículo que você quer? É um veículo novo, seminovo? Está precisando de uma condição especial? A hora é essa. Folia de ofertas da Eurovia para qualquer tipo de veículo novos e seminovos. E outra coisa, temos condição especial para o frotista, tá? Você que é CNPJ, pessoa jurídica, né? E também, ó, produtor rural. Pode entrar em contato agora. Meu nome é Val de Nela, 99198530. 14 anos de experiência. Vou te dar o melhor atendimento e você vai realizar o seu sonho. Pode vir. É isso aí, né? Fale com quem entende, né, Val? Val, obrigado. Val está voltando agora lá para a nossa central de ligações. E você tem que tomar atitude, ligar, entrar em contato com o telefone da Val, o telefone que está passando aqui na tela, e realizar a compra do seu sonho. Eu vou chamar outro especialista aqui agora, um cara que vai trazer um recado aqui, porque parece que a gente está com o estoque recheado nessa folia para você comprar o seu carro. Felipe, chega para cá. Tudo bom, Felipe? Como vai? Olá, bom dia. Tudo bem, Ale? Beleza. Felipe, passa aí para o pessoal. Parece que o estoque de seminovos da gente está recheado para essa folia, que tem condição de parcelamento na primeira parcela. Enfim, passa o recado para a galera. E aí, galera? Bom dia. Me chamo Felipe Moreira, especialista em consórcio, tanto de novos quanto de seminovos. Nosso estoque tem mais de 300 carros disponíveis. Se você quiser QI de seminovo, quer HB20 seminovo, quer ONUX seminovo, aqui eu tenho para poder fazer você estar com o seu carro seminovo na sua mão. Então, como já está bem detalhado para você, primeira parcela dividimos sem juros até três vezes. Podemos dividir o seu lance em 18 vezes também. Então, só depende de você. Então, grave esse número. 719-8699-5030. Gravou? 8699-5030. Fale comigo que o seu seminovo está aqui na minha mão. Felipe, bom, recado massa do Felipe aí. Felipe, parece que se o cliente não tiver condições de vir até a loja, você trabalha também no digital, que você consegue passar a oferta, a foto do carro e tudo, e fazer o orçamento e o consórcio de qualquer lugar do Brasil. O pessoal pode ligar para você agora? Exatamente. Ligando para mim agora, você pode pedir foto, pode pedir vídeo. Eu faço para você no exato momento que você solicitar. Quer carro seminovo? Qual a marca que você quer? Fale comigo que eu estou aqui para poder filmar e mandar para você. É isso aí, Felipe. Obrigado pelo recado. Parabéns aí. Então, Felipe está de plantão agora, a Val está de plantão, e toda a equipe de consórcio aguardando o seu contato. Eurovia Renault, a casa do Quid, realize o seu sonho através da folia de ofertas. Não deixe de ligar. É isso aí, gente. Carnaval já passou. Agora, se um ano começa de verdade, eu estou aqui nessa loja incrível. Olha só o showroom, totalmente climatizável. Estou falando da Eurovia Renault. Essa aqui é a loja de Lauro de Freitas. Lembrando que tem também aí no Iguatemi, né, ao lado do Corpo de Bombeiros. Não tem erro. Anote aí. Quer comprar o seu Renault? Eurovia Renault. Não tem outra. Se ligou, né? Vamos às promoções. Temos muitas promoções. Marise, vem para cá. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Como foi o Carnaval? Tudo em paz? Tudo em paz. Ficou muito? Ficou em casa? Viajou? Viajei. Cípico. Claro. Vamos lá de oferta. O que é que tem de oferta para a gente? Começando com o Quid. Pronto. Hoje, especialmente para você, temos o Quid Zen a partir de R$ 72,990 por R$ 63,990. E o melhor de tudo, todas as relações, Quid Zen, Quid Sense e Quid Outsider, estão com desconto a preço da nota fiscal de fábrica, taxa de R$ 0,9990 e ainda você pode incluir duas revisões no seu financiamento. Que maravilha! Marise, você de casa não pode perder essa promoção. Passa aqui, Eurovia Renault, em Lauro de Freitas ou Eurovia Renault, Avenida CM, ao lado do Corpo de Bombeiros. Não tem erro. Quero ver todo mundo amanhã cedo aqui, viu? E olha, o ano começou de verdade. Renault Stepway. Tem promoção também? Tem promoção. Hoje, o Stepway Zen 1.0, ele está saindo por R$ 80,990. Nos procure aqui na Renault Eurovia de Lauro de Freitas. Que maravilha! Olha, esse carro é muito bacana porque ele tem uma altura boa, ele tem um espaço interno maravilhoso, um carro super econômico e com essa condição, só Eurovia Renault oferece isso para você. A Marise está aqui, já anotando tudo. Muita gente ligando amanhã, segunda-feira até sábado. Passa aqui. Agora vamos falar desse carro que cabe em toda a família, que é o Renault Duster. Cabe em toda a família, realmente? E claro, para você, a Renault fez umas mudanças na Duster com novas tecnologias, novo design e é a partir do Duster Intense Manual de 122. Ele está saindo por apenas R$ 116,290. Muito bem, muito bem. Olha, vocês já ouviram o Renault Kwid, está com promoção. Renault Stepway, está com promoção. Olha o Renault Duster com novo design, está lindo, tem promoção. E a Renault Oroch, a picape também. Quem não tiver um carro desse não anda direito na cidade, é ou não é? A Oroch hoje, Intense, ela é de 122,990. Ela está saindo por 108,990. Especialmente para você. Venha e adquira logo o seu veículo. Marise, eu quero saber o seguinte, todos esses carros têm condição de test drive? Tem sim. É só você ligar e marcar com a gente o horário, tudo direitinho para você fazer o seu test drive. Muito bem, muito bem. Agora, se você já sabe, quer comprar o seu Renault, vem para cá. Eurovia Renault, dois endereços aqui em Laudifreitas e também Avenida CM, ao lado do Corpo de Bombeiros. Não tem erro, vem para cá. Fala com o Marise, fala com um dos executivos. Está tudo certo. Agora, se o ano começou e se você está querendo o seu Nissan, vem para cá. Eurovia Nissan Paralela, aqui você encontra uma equipe top, preparadíssima para te atender, sempre com muitas, muitas promoções. Fábão, vem para cá. Esse cara conhece muito de carro. Bom dia, tudo bem? Show de bola, show de bola. Tudo bem, graças a Deus. Vamos vender Nissan, irmão? Vamos lá. Tem promoção? Demais. Então solta a promoção, por favor. Carnaval acabou, né, gente? Mas não deixe de comprar o seu veículo 0KM aqui na Eurovia Nissan da Paralela, tá? Temos Kicks a pronta entrega, VESA a pronta entrega, Frontier a pronta entrega e o queridinho também retornou ao mercado, que é o nosso centro, né? Tudo a pronta entrega, na cor que você quiser. Que maravilha! Já viu que o line-up aqui está perfeito para você. Agora é o seguinte, o Kicks tem sempre uma promoção bacana e tem várias versões para você. Mostra aí as versões e também as promoções a partir de quando. Com certeza, com certeza. Temos Kicks a partir de R$ 107.990, é isso mesmo. R$ 107.990, temos o Active, temos o Sense, temos o Advance, temos o Exclusive e temos também o X-Play, que é uma versão limitada e bem bacana. Ana, venha para cá, venha fazer um test drive e curtir o nosso queridinho Kicks. Eu já andei nesse Kicks e fiquei realmente deslumbrado, apaixonado. Vale muito a pena você fazer essa presença aqui, fazer esse test drive. Vamos mudar de carro, vamos passar para a Picap. Essa Picap, meu amigo, minha amiga, é simplesmente espetacular. Nissan Frontier, a única que tem seis anos de garantia. Conta essa história aí, Fabão. Com certeza, a única do mercado hoje que tem seis anos de garantia e também uma novidade, para quem não conhece, é a única do mercado com teto solar. Isso mesmo. Teto solar, já vem com a câmera 360 graus, um conforto sensacional. Para você que quer andar tanto no rural quanto no urbano, é a picape ideal para você. E lembrando, viu, Fabão, que há poucos dias aí, antes do carnaval, rolou o Frontier Experience e foi uma oportunidade incrível para clientes e apaixonados por picapes andarem nesse carro. Com certeza. E olha, foi um exercício atrás do outro, um obstáculo atrás do outro e o carro passa e parece que não tem nada na frente. Com certeza. Essa suspensão é sucesso. Essa experiência aí, realmente, para quem curtiu, é sensacional. Com certeza. Olha, vai vir mais por aí. Mas vamos lá, seguindo com esse que, para mim, é espetacular também, que é o Versa. Espaço interno, bonito, econômico. O que mais que ele oferece? Com certeza. A manutenção mais barata do mercado. Hoje, a gente vai ter o Versa em duas versões, tanto a Advance quanto a Exclusive. O carro é sensacional. O carro foi todo reestilizado, voltou para o mercado aí com o design arrojado demais, uma perfumaria muito bacana. Eu convido você para vir fazer um test drive no carro e se apaixonar. Olha, agora, se vão gostar do Versa, que já é um carro sensacional, imagina do Centra, irmão. Quanto Centra aí. Paz, a gente vai ter o Centra na versão Advance e na versão Exclusive. Só que a gente tem uma versão que é o Exclusive com o PecTech, que é uma interna que é desnublante. É sensacional. Eu convido você a fazer um test drive no nosso novo Centra, tá? Ele também foi reestilizado, ganhou algumas perfumarias bacanas e um motor também novo, tá? 2.0, de 150 cavalos, porém com câmbio CVT de 8 velocidades. Já sabe, né? Então, quem anda no Centra, no Versa, na Frontier, no Kicks, passa aqui. Eurovia Nissan Paralela. Fala com o Fabão, com o Executivo de Venda. Está tudo resolvido e segue o programa. Estou te aguardando. Agora sim, o ano começou e vamos trabalhar, viu? Estamos na Via Sua CM, em frente ao antigo Tereza de Lisier. Está querendo comprar a sua RAM? Essa é a loja, você já é nosso convidado. Quer saber das promoções? Vou chamar a pessoa certa. Kelvin, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Vamos falar de RAM? Vamos falar de RAM. Está vendendo barbaridade? Demais, demais. Vamos começar com o quê? Vamos começar na RAMPage. Vamos lá. Esse modelo que você está vendo agora é a Rebel. Temos três versões, Rebel, Laramie e RT. Todos os modelos temos pronta entrega. Temos taxa 0,59 para você que quer financiar. Temos bônus no seu usado. Temos tudo para você garantir a sua RAMPage. Estou sabendo aqui que esse bônus para o seu usado, se dar o seu usado como entrada ou parte do pagamento, chega a partir ou até 12 mil reais. Exatamente, qualquer versão, seja ela da própria marca ou outra marca. Que maravilha. Então é uma grande oportunidade para você poder adquirir a sua tão sonhada picape RAM, porque é uma grife, te entrega muito e a porta de entrada é a RAMPage, essa picape que você está vendo aí. Tem mais novidades da RAMPage? O que você pode falar? Tem também produtor rural ou CNPJ, tem desconto de até 26 mil reais para você também. Vem aproveitar. Agora ficou fácil. Quer andar na RAMPage? Já faço logo o convite. Vem para cá, vem na Via Sul e você vai fazer um test drive e vai sentir todas as emoções. Com certeza. Picape de luxo, premium, só aqui. Só aqui. Muito bem, já mostramos para você a RAMPage, agora vamos aumentar aqui as suas emoções. Classic, fala no profilo dela. Vamos para um motor V8, 400 cavalos. Esse carro também tem pronta entrega e desconto de até 45 mil para você. Tem para test drive também esse carro? Tem para test drive e carro pronta entrega para você. Fazer uma pergunta que um amigo meu falou. Pô, Ricardo, vi você no programa, vi lá você na Via Sul, na RAM. Eu posso pilotar esse carro? Minha categoria é B, posso pilotar? Pode. Categoria B é normal para dirigir esse carro. Muito bem. Vamos falar agora que é andar 2,500. Vamos para 2,500 e a 3,500 também. Temos carro pronta entrega. Você é produtor rural ou CNPJ ou até pessoa física. Tem desconto, tem condição exclusiva para você. Venha tomar um cafezinho, fazer um test drive. Temos modelos exclusivos aqui. Vou fazer a mesma pergunta para ambas. 2,500 e 3,500 também. Pode pilotar com a categoria B? Categoria C e D para esses dois modelos. C e D? Isso. O carro é uma super máquina. Você quer andar nesses 2,500 e 3,500, categoria C e D e da Classic para baixo? Categoria B, não é normal. Então vem para cá, vem fazer o seu test drive. Sabe aquele cappuccino? O cappuccinozinho já está no valor do carro, 100%. Vem embora. Entre em contato com o QR Code que está passando aqui na tela, o telefone que está aqui embaixo e eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho através do nosso plotão, através da nossa folia de ofertas, aqui na Eurovia, através do consórcio. Até o domingo que vem com mais um programa Eurovia. E aí